Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E só sou o rapaziada, eu vim tu mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês. E hoje é dele, Karim Benzema, vulgo melhor atacante do EA Sports FC 24. Ai meu Deus, mano Vitão, e o Ralandinho? Joga vôlei, é mano Vitão? O Ronaldo, fenômeno, craque do esporte, joga tênis? Ai meu Deus, calma lá meu gafanhoto, vem comigo, vem comigo, permita-me achar o Benzema, o melhor atacante do jogo. Se você não acha, tudo bem. Mas pra mim é, rapaz. E chegamos aqui com sua cartinha Futs, 97 de overall, 1,85 de altura, alta média, 5 barra 5, destro e sua corrida é controlada. Como vocês podem ver aqui embaixo, é do lado, pagamos 492 mil no homem. Pra quem assistiu o último episódio do nosso Rumo à Glória, a gente tentou de tudo. Abrimos todos os packs possíveis, packs do Rivals, 585+, 387+, 1084+, abrimos vários, mais de 10. Se não me engano foram 14, 1084+, sem falar nos outros packs que a gente foi abrindo. Reciclagem, a parada toda e nada do Benzema da guarda graça. Mas a gente foi guardando coins durante o tempo. A gente sempre foi jogar com as cartas primeiro dono e foi juntando coins de premiações, disso, disso, daquilo. E conseguimos chegar aqui e comprar a cartinha dele pra fazer o seu review, pra aproveitar. Já que a Yeezinha não manda pra gente. Vamos ver se ele vale a pena, se vai ser um valor bem pago. Eu tava querendo comprar ele há um bom tempo atrás, quando ele tava um milhão. A gente ia gastar a nossa grana toda e ia perder coins nele de novo. Quem lembra aí, quando eu comprei a sua cartinha Foot Birthday, ele custava um milhão e seiscentos, alguma coisa assim. E eu vendi ele por um milhão, novecentos e oitenta, alguma coisa. E a gente perdeu umas coins absurdas no Benzema. Foi o primeiro cano sinistro que a gente tomou e eu acho que foi o maior de todos os Fifas. Mas foi tranquilo, foi bem pago e o valor que a gente deu pra ele foi um pedágio. Por todas as outras premiações e alegria que ele deu pra gente. Ele joga apenas de SA e atacante. Ele tem o Link Premium, vale a pena destacar. Ele tem um PC muito forte, 95 barra 95. Suas finalizações são impecáveis, com 99 de posicionamento de ataque, 98 de finalização, 94 de força de chute, 90 de chute longe. Que aí distor um pouco, mas ele é um cara de área. Dificilmente a gente vai chutar de fora da área com ele. Nos passes, ele manda muito bem, com visão 92, passe curto 97. Com o motor que a gente colocou nele, fica 99 de visão, 99 de passe curto. Agilidade dele, 90, equilíbrio 88, reação 99, controle de bola 99, condução 95, frieza 99, cabeceio 99, impulsão 93, fôlego 90, força 90. Nas suas play styles, temos passo direto, tico e taca pra dar aquele tapa de primeira com mais qualidade. E fazer a escadinha com qualidade também. Domínio pra girar com mais facilidade. Disputa aérea pra subir e disputar a bola pra fazer gols de cabeça, escorar pra alguém. Trivela, incansável. E também o bola parada, como play style normal. Com o play style plus, ele tem pé de vento, malvadeza que eu não entendi muito bem. A Yeezinha poderia ter dado um domínio pra ele, poderia ter dado o próprio passe direto com o play style plus. Poderia ter dado disputa aérea, mas ela colocou esse malvadeza aqui que pra mim não funciona muito. Assim, eu faço uma coisa ou outra, mas eu não tenho talento pra usar essas coisas aqui. Esse malvadeza aqui é mais pra aquela rapaziada que tem um dedo lisinho mesmo. E o Benzema não é o tipo de jogador pra esses caras do dedo liso. O cara do dedo liso gosta de Sorloff, gosta de Weghorst, gosta de Haaland. Calma assim, hein, mano veitão? Ou esses caras não é liso não, são pesados? Sim, eles vão ficar fazendo coisa de dedo liso com jogadores mais rápidos. Usam esses jogadores mais fortes pra escorar e bugar tudo. Ele tem também testada firme e o chute colocado, que na minha opinião é a melhor play style pra fazer gol do jogo, belezinha? Eu estava com muitas saudades de Benzema, fazia um bom tempo que a gente não utilizava a sua cartinha. Fez uma falta danada, porque desde que a gente vendeu a sua cartinha footbuff, a gente ficou numa procura incersante de um atacante com um bom passe, de um atacante com uma categoria diferenciada, com um posicionamento muito bom, um atacante completo. O negócio é que o meu coração, ele está aberto a alguns jogadores. Só que o problema é que quando o Benzema chega, ele se espalha, o Benzema chega, toma conta de todos os setores. O Benzema, ele corre, ele se posiciona, ele escora, ele faz gol de cabeça, de direita, de esquerda, de chapada, de trivela, chute cruzado. Ele faz gol de tudo quanto é jeito. Aí eu venho e trago um Haaland, que por mais que na época foram 10 milhões, ele corre muito bem, corre, finaliza muito bem e finaliza. Mas o cara não tem mobilidade, ele não tem um escorada muito bom, porque os cara vem, toma, dá um tranco nele com o equilíbrio baixo dele. NT, o passe dele é horroroso. Vem o Lewandowski, ah, o Lewandowski tem uma qualidade boa aqui e ali, mas não tem um tic-tac, não tem o posicionamento do Benza. Se eu ficar aqui meia hora falando de outros jogadores referentes ao Benzema, eu não vou conseguir encontrar alguém que é tão completo quanto o Benzema, rapaziada, ele é tão sinistro, que até bola parada ele tem, ou seja, se eu quiser utilizar o meu 9 pra bater uma falta, pra bater dois cantinhos, eu consigo, rapaz. Qual é o 9 que faz isso? Não tem. Esse é o monstro, esse é a máquina, só que aí é o seguinte, ele entra num quesito lenda. Que lenda é essa? A lenda do cara barato. Mano Vitão, pra mim, 492 mil não é barato mesmo. Pera lá, meu gafanhoto, se você não tem 500 mil pra dar num jogador bom pro teu time, você tá jogando errado. A não ser que você tenha começado há uma semana atrás, aí tudo bem, aí dá pra entender. Mas se você já jogou um bom tempo, você tem que ter pelo menos um milhão aí no seu clube, suave. Ah, mano Vitão, mas não joga o Champions, não joga... Ai, tudo bem, assim, assim sim. Mas se você joga ali sempre, final de semana sim, final de semana não, aí você tem que juntar umas coisinhas. Pra mim, o Benza, nesse valor aqui tá baratíssimo. E a lenda diz que quando o cara é muito barato, o cara não é bom. E a gente vai pros games, vamos ver se isso é realmente verdade. Esse aqui é o time que vamos utilizar pra poder fazer o teste do Menino Benza. Ele vai ter vários jogadores de diferentes características pra poder ajudar ele. E vamos ver como é que ele vai se sair. Recentemente eu tava utilizando o Aubameyang de atacante central. E agora o Benzema vai ser deslocado pra essa função. E eu vou utilizar o Aubameyang mais de lado de campo na 4-3-2-1 e também na 4-2-3-1. Ah, e na 4-2-2-2 também. Vamos utilizar ele servindo os outros jogadores. E vamos ver como é que vai ficar a dinâmica aqui do nosso clube com a chegada do melhor atacante deste game. Benzema é mito devidamente apresentado. E antes da gente ir pros games, eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulgou nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e a gente crescer. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack e outro, play review. Dentre muitos outros conteúdos sobre esportes FC. E é isso. Já tá com muita ideia? Solta a intro. E bora pros games. Tática personalizada, pack e outro, 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 É louco, rapaziada Meu Deus do céu, mano Que diferença faz um atacante desse, bicho É louco, rapaziada Ui Enganou bonito, menino cortói Ui Eita, Benzemito O que é isso, rapaz? Eita, Benzemito Eita, Benzemito Eita, Benzemito Eita, Benzemito Ela vai combinar com medo nessa parte Eita, Benzemito Eita, Benzemito Eita, Benzemito E depois de 10 jogos Eu fiquei tentando utilizar o Malvadeza Fiquei tentando fazer loucuras e loucuras E teve jogos que a gente acabou até perdendo Eita, Benzemito Eita, Benzemito E isso é pra mostrar pra vocês Eita, Benzemito O nosso conjunto E aí, Benzemito Eita, 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 Benzemito E eu vou vender ele aqui com muita dor no coração Porque essa WL a gente vai jogar na WL temática Eu vou jogar com o Todds e também com o time do FF E como é duas semanas pra poder fazer os objetivos Semana que vem também eu não vou jogar com ele Então eu vou perder com isso, ficar com ele aqui Eu vou jogar só Rivals e não vou jogar o Footchamp Aí não faz muito sentido eu ficar com ele Mas eu vou vender com dor no coração Porque realmente foram momentos sensacionais que passamos juntos E eu curti demais E na minha opinião tá muito bem pago E é bem provável que mais pra frente ele caia de preço Aí você pergunta, mano Vitão Vou perder muitas coins se eu comprar o Benz agora? É bem provável que sim rapaz Só que o jogo tá acabando Quanto mais você esperar pra comprar o Benzema Mais você vai perder tempo e não vai conseguir se divertir com ele Não vai aproveitar a carta dele Você tem que pensar assim Eu vou investir no cara Vou aproveitar ele o máximo possível E caso eu perca coins Pelo menos vai retornar num bom futebol Vai retornar em gols Você vai ter premiações melhores no Footchampions, no Rivals Enfim, vai facilitar o teu jogo Então você tem que pensar assim Foi como eu pensei quando eu perdi aquelas coisas da carta Foot Birthday dele A gente acabou perdendo 600 mil Quase 700 Mas a gente se divertiu muito com o Benzema Ele marcou muitos gols Ele ajudou a gente a pegar ranks melhores E isso fez toda a diferença E pra mim é o que mais importa Então é isso pra mais um review Espero mesmo que vocês tenham gostado Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão Que ajuda demais Toda vez que você deixa o seu like O YouTube divulgou nosso vídeo na plataforma Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal E assim a gente crescer Se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo São dois vídeos todos os dias aqui no canal Pra você curtir Tática personalizada A PECOS no preview Dentro de muitos dos conteúdos Sobre a Esportes FC E antes da gente finalizar Eu gostaria de mandar um salve Um abraço especial Pra toda rapazada que tá ajudando o Mano Vitão Na meta da livezinha Caso você queira contribuir também Aqui na tela vai ter um QR Code Pra que você possa acessar a nossa página Caso você não consiga Em todos os vídeos Eu tô deixando um link No primeiro comentário fixado Pra que você possa acessar Essa mesma página E contribuir qualquer valor A partir de um realzinho Mano Vitão Eu não consigo contribuir Não tem problema rapazada Só de você tá no maior número possível de vídeos Deixando o likezinho Já ajuda a gente demais Tamo juntinho Muito obrigado Mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui! Tchau 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 Tchau